Salve, salve, uma salva do Celeste que é o Deus de Reis do Blog do Cruzeiro, fazendo um vídeo aqui no sofá aqui de boa trocar uma ideia, uma resenha sobre as últimas notícias do Cruzeiro primeiramente vamos falar do volante Ronaldo, não foi muito especulado aqui na imprensa mineira mas nos canais que cobram o Flamengo, todo mundo estava falando sobre a questão de ele estar se acertando com o Cruzeiro 24 anos, um bom volante, estava emprestado há dois anos ao Bahia não vai ter espaço no elenco rubro-negro, então assim, estava bem cotado nos canais lá que ele estaria acertando o Cruzeiro mas hoje saiu no domínio rubro-negro aqui no Youtube que eles cobram o Flamengo e o Cruzeiro desistiu da negociação, por que o Cruzeiro desistiu da negociação? Ronaldo está pedindo 180 pila, 180 mensais e o Cruzeiro achou muito pesado é um cara novo, 24 anos, mas mesmo assim o Cruzeiro achou caro, ele ainda vai ter que se provar na base jogou bem, foi parceiro do Paquetá ali na volância do time de base era bem cotado para se titular no Flamengo, subiu, não teve espaço, foi para o Bahia fez 30 e poucas partidas para o Bahia, um gol apenas é um cara que teve bons jogos, maus jogos também é um bom valor para se apostar, mas ele está pedindo muito é muito e o Cruzeiro vai sair da jogada exatamente por causa disso diz o portal rubro-negro agora a questão também é que ele busca a rescisão com o Flamengo então às vezes a pedida dele é mais alta do que ele ganhava no Bahia no Bahia ganhava 80 mil então ele está pedindo um valor mais alto porque ele vai procurar rescisão provavelmente ele vai fazer um contrato a longo prazo há 3, 4 anos, uma idade boa é um rolante interessante, mas o Cruzeiro assustou com os valores e nesse momento o Cruzeiro desiste da negociação é o que falam os portais rubro-negros a questão do William Pocket alguns sites que cobrem o Goiás e cobrem o Vasco estão dando como notícia que o William Pocket pode estar sendo oferecido tanto para o Vasco como para o Goiás para nós seria uma benção, mas eu acho muito difícil o Cruzeiro pagou uma grana no William Pocket trocou 30% do Maurício nele teve que dar ele luvas de 1 milhão que foi o que ele pediu o Cruzeiro deu esse valor à vista e ele não conseguiu fazer muitos bons jogos teve alguns jogos interessantes na Série B ele fez o gol importante que culminou com o Cruzeiro livrando do rebaixamento para a Série C antecipada no risco de rebaixamento mas é um cara que tem muita dificuldade aberta ali do lado esquerdo, do lado direito é um cara que baixa a cabeça e sai correndo igual a mula segura muita bola tem muita dificuldade para finalizar mas eu não acredito que o Cruzeiro vá abrir mão dele agora eu acho que ele está ainda no esquema de jogo do Filipe Conceição ou para time titular ou para reserva o Cruzeiro ainda vai testando um pouco mas por enquanto não engrenou e alguns clubes lá já estão cogitando o empréstimo do William Poch tanto para o Goiás como para o Vasco acho que para o Vasco vai ser um pouco difícil o Vasco está cortando muitos gastos talvez para o Goiás porque é um cara que ganha bem o Internacional está fracionando o pagamento dele junto com o Cruzeiro até fevereiro e março se eu não me engano depois disso fica por conta do Cruzeiro então vai ficar pesado então às vezes o Cruzeiro queira livrar do William Poch acho que não seria ruim livrar dele não mas nesse momento a história não está batendo muito acho que ele vai ficar aí na toca sobre a questão do volante Jean passou aqui pelo Cruzeiro quando foi anunciado que o Cruzeiro tinha interesse dele que eu trouxe no canal que era muito difícil o Jean dar certo é um cara que tem uma categoria sabe bater bem na bola teve boas passagens por Palmeiras Fluminense, São Paulo mas vinha com muitos problemas de lesão muitos problemas físicos e não jogava há muito tempo em grande sequência o que aconteceu? veio para cá, se machucou ficou mais tempo machucado e foi dispensado em outubro ficou poucos meses no Cruzeiro chegou em março, se não me engano e saiu em outubro ele cobra na vara de justiça mil e duzentos mil e duzentos é foda um milhão e duzentos contra o Cruzeiro diz que o Cruzeiro acertou na sua rescisão o pagamento de uma dívida de novecentos e poucos mil novecentos e cinquenta e dois mil se não me engano sobre os pagamentos atrasados bichos tudo que ele tinha direito o Cruzeiro acertou isso e parcelou em quarenta, cinquenta vezes de quarenta mil se eu não me engano é isso e várias parcelas de quarenta e quatro mil se eu não me engano e o Cruzeiro teria que pagar a primeira parcela agora em janeiro de dois mil e vinte e um não pagou e também não pagou fevereiro não pagou as outras então ele aciona o Cruzeiro na justiça cobre esses novecentos mil com juros e correção então a ação está correndo pedindo um milhão e duzentos aquela transparência que o Sérgio Rodrigues falou que ia trazer não trouxe aqueles pagamentos que ele prometeu que não ia ter folha atrasada não teria nada atrasado não ocorreu e aí é mais um caso que o Cruzeiro vai na justiça vai ser condenado porque não pagou vai ter que fazer um acordo e pagar as parcelas porque não adianta fazer acordo e não pagar que vai só gerando problemas e é mais um caso que o Cruzeiro vai para a justiça por causa de não pagar os seus acordos sobre a questão que eu vi algumas pessoas também me mandaram no Instagram eu tinha visto em alguns canais a questão do guerra gente o guerra é o mesmo problema do Jean o guerra tem uma cota que não joga ano passado ficou no Palmeiras porque o Palmeiras não quis renovar o contrato também ele não aceitou ser emprestado para as equipes que tiveram interesse no guerra antes disso ele teve uma breve passagem 18-19 pelo Bahia que jogou muito pouco por causa de lesão no ano anterior ao empréstimo dele ao Bahia também ficou muito parado no Palmeiras por causa de lesão é um cara já bem veterano já passou da casa dos 32 anos é um cara meia que é rápido a última temporada boa dele já tem muito tempo que foi no Atlético Nacional e na primeira temporada no Palmeiras foi mais ou menos mais para menos do que para mais então gente não adianta trazer caras assim não é mais fácil trabalhar na transição do Marco Antônio ganhar uma chance pode ser um grande camisa 10 do Cruzeiro um camisa 10 clássico tá aí na base fez reforço muscular ganhou massa muscular talvez ele ali vai ser uma boa no meio de campo do Cruzeiro melhor que apostar nesses caras aí que não vai render e só vai gerar gastos sobre a questão do Romo como eu trouxe aqui o Romo tá em condição física deve estrear no próximo jogo do Campeonato Mineiro o Cruzeiro for jogar no próximo jogo que o Cruzeiro estiver pronto para jogar ele já está pronto para jogar treinou surpreendeu muita gente falou também que não ficou no Brescia é pura escolha dele é uma escolha pessoal então mostra que tá em boa fase e quem viu o Romo jogar no Campeonato Italiano sabe que ele vai conseguir jogar com os pés nas costas nessa Série B e nesse setor de volantes do Cruzeiro que é muito deficiente sobre a entrevista do Thiago Neves que tá dando muito o que falar muita gente falando que ele falou que tava arrependido que aconteceu no Cruzeiro falou de muita coisa o que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte é parte da biscoito para esse cara que é te adeus é o cara que quer aparecer a carreira do cara vai terminar sem o cara ter sido ídolo em lugar nenhum sempre conseguiu queimar seu cartaz foi jogador do Fluminense depois jogou no rival Flamengo ele zoou o Fluminense depois saiu do Flamengo foi pro Fluminense e zoou o Flamengo depois foi pro Al e Lau não deu certo voltou falou que queria jogar no Atlético passou um tempo acertou com o Cruzeiro passou alguns anos aí ficou zoando o Atlético zoou o Flamengo zoou o Corinthians depois falou que queria jogar no Corinthians um bom jogador mas vai ter queimado seus cartazes poderia ter saído das equipes como ídolo ter saído pela porta da frente ter feito uma temporada digna aí vem falar que o clima tava ruim que todo mundo já tinha entregado os pontos da Série B o Rogério teve a questão de culpa os jogadores foram os mais culpados se o Cruzeiro tivesse caído com uma diferença muito grande enquanto beleza o Cruzeiro precisava só de uma vitória do empate teve várias chances vários jogos em casa contra adversários fraquíssimos e os caras caminhando em campo então assim tem que parar de dar biscoito pro Thiago Neves é um cara folgado que gosta de aparecer e vai ser um cara que simplesmente vai ser esquecido no futebol porque não foi ídolo em lugar nenhum conseguiu queimar todo seu cartaz então vamos parar de dar biscoito as entrevistas dele no esporte fala muito pouco do esporte parece que o esporte não existe só fala do Cruzeiro fica só com o Cruzeiro na boca tá agora praticando então parem de dar biscoito pro Thiago Neves eu quero que ele vai se fuder aonde que estiver vai fuder ele o time dele e vamos parar de dar ibope já passou eu quero que se lasque sobre a questão da vinda de jogadores na entrevista o Sérgio Rodrigues trouxe esse fato aí que não é novidade pra ninguém por causa da economia já que teve um baque mundial por causa da covid quebra a queda de patrocínio muitas empresas deixaram de investir no futebol porque estão tentando cortar os gastos o Cruzeiro já teve o problema da queda de receita junto com a queda de bilheteria que não está atento torcedor no campo gerando tudo isso vem aquela questão de vender os ativos e normalmente os ativos que interessam os clubes especialmente europeus são os caras novos que tem teto pra evoluir o Sérgio Rodrigues falou sobre isso a questão de vender os jogadores e às vezes vender por um valor que não é grave a torcida porque querendo ou não o valor do Cruzeiro ele está abaixo de muitos times como São Paulo Palmeiras que estão revelando muitos jogadores mas estão na vitrine de Série A disputando Libertadores disputando Copa do Brasil disputando pra vencer então assim são caras que tem uma valorização maior e isso reflete em suas vendas às vezes os caras jogam até mais tempo no Cruzeiro tem mais partidas mais rodagem como é o exemplo do Kaká e é vendido mais barato do que às vezes o cara que jogou muito pouco no clube da Série A então tem essa questão e nisso aí surgiu alguns rumores e algumas capas de canais do YouTube mostrando o Ayrton talvez indo pro Aylau o Matheus Pereira talvez indo pro Porto gente nesse momento não tem nenhuma negociação em andamento sobre esses valores do Cruzeiro não é novidade que se chegar uma proposta eles vão ser vendidos são um dos bons valores do Cruzeiro mas nesse início de temporada os dois também estão bem abaixo eles começarem a jogar bem esse ano seu nível normal o Ayrton indo pra cima dando drible fazendo a jogada individual Matheus Pereira apoiando bem ofensivamente deve chegar alguma proposta e provavelmente o Cruzeiro vai acabar vendendo esses caras pra poder fazer caixa essa é a nossa realidade você pode não concordar você não pode gostar dos valores assim como eu não gosto na maioria das vezes mas a realidade do clube é essa é produzir pra vender pra poder pagar as suas folhas salariais que é o que os caras deixaram o Cruzeiro na situação complicada depois de assaltarem o Cruzeiro sobre a questão do Sérgio Rodrigues a questão dele fazendo aquela resenha com o Deide já falei aqui no vídeo anterior que eu acho uma putaria tem Ney que não pode sair de casa pra trabalhar pra buscar o pão e tem Ney fazendo resenha o cara tem que se colocar como presidente do Cruzeiro representa muitos 9 milhões não é brincadeira quando se colocou à disposição do carro que foi o que ele sempre quis já sabia da proporção então não venha com esse Ney ah, eu tenho liberdade eu faço o que ele não, não faço você tem que respeitar a instituição Cruzeiro a gente tá cansado de ver se o presidente é uma piada e aí vem aquela questão que muita influência muita gente que tá fazendo essas lives aí compartilhadas com convidados com amigos também tão fazendo a questão de ser uma questão de aglomeração e o Sérgio Rodrigues sempre usa alguns quesitos pra se defender e muita gente tava falando isso ah, é hipocrisia vocês cobrarem ele e tá fazendo aglomeração irmão, eu não tô fazendo aglomeração então eu vou cobrar né porque tá errado e mesmo se eu fizesse aglomeração eu não sou o presidente do clube eu sou torcedor né o cara tá lá ele sabe o cargo ele disputou a eleição queria ser presidente então sabia dos riscos sabia dos riscos e dos deveres né então não é a primeira vez que o Cruzeiro tá numa situação ruim ele vem com postagem pessoal nada a ver parece que faz até de propósito pra poder irritar a torcida e a gente não entende a torcida tinha que andar junto com o clube e o presidente faz o favor de quase criar uma guerra particular por causa de bobagem né fazendo só palhaçada e o presidente do Cruzeiro é uma piada é o vídeo de quinta-feira aí rapidinho aqui no sofá só resenhando aqui rápido com vocês curta, comente, compartilhe se inscreva no canal que é muito importante divulguem todas as suas redes sociais pra poder ajudar eu sou o Dede Reis e esse é o blog Vai Cruzeiro deixem nos comentários o que você achou da desistência trazida pelos canais que cobram o Flamengo da contratação do jovem Ronaldo 24 anos você acha que ele pediu muito, 180 mil você acha que vale a pena ou não vale o que você acha também do retorno do Ariel Cabral tem que marrar a linha dele não tem o que você acha também do Thiago Neves sempre ficar com o nome do Cruzeiro na boca a questão do presidente do Cruzeiro sempre querendo aparecer deixa aí nos comentários também fala sobre a questão do Guerra você acha que seria um bom reforço não seria o Romo você acha que vai estar pronto para estrear já deve chegar como titular também fala aí sobre o Marco Antônio o que você acha dele acha que é um bom meia e aí